A mina aqui do baile se prepara pra sentar Rebolando desse jeito vai me fazer, vai me fazer delirar Ah, vem que eu vou te tacar o piru A mina do teu cu se prepara pra sentar Vai me fazer delirar Rebolando desse jeito eu vou gozar Se prepara pra sentar vou te tacar o piru Rebolando desse jeito eu vou gozar Se prepara pra sentar vou te tacar o piru Rebolando desse jeito eu vou gozar Be sure to subscribe to my channel if you haven't already Cause subscribing makes you feel good E aí 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 E aí